então a gente escolheu casar e parece uma loucura casar de repente hoje né por que as pessoas casam ainda por mais que tenha divórcios e separações e a gente possa viver juntos sem ter que casar porque casar porque fazer uma festa celebrar e eu fiquei pensando sobre isso até porque eu nunca sonhei em casar eu já fui noiva eu já morei junto sem casar então por que casar porque fazer uma cerimônia de casamento chamar os amigos investir dinheiro tempo e eu acho que tem a ver com compromisso eu sou uma pessoa que eu gosto de me comprometer com as coisas com tudo e tenho a impressão de que tudo que eu construí de legal na minha vida tem a ver com compromisso com assumir um compromisso que significa assumir uma responsabilidade no momento que eu digo estou comprometida com você seja no campo amoroso ou até no trabalho numa amizade eu tenho uma responsabilidade e é aí que eu consigo ser livre que não dá para ter liberdade sem responsabilidade eu já falei disso num vídeo e é muito importante às vezes parece que a gente tem que ser livre só para poder fazer coisas inovadoras e super diferentes mas até para ser careta até para querer casar e até para formar sua família do jeito mais tradicional que você imaginar você precisa de liberdade é muito importante defender a liberdade todas as pessoas mesmo que não seja sua mesmo que não seja o jeito que você quer fazer a gente defender a liberdade das pessoas escolherem que elas querem viver para que a gente possa escolher também e liberdade para mim fundamental porque autonomia fundamental e responsabilidade é fundamental então eu casei estou muito feliz foi um momento muito lindo está sendo muito em toda essa escolha foi linda a cerimônia foi muito divertido com amigos maravilhosos a gente passou um tempão juntos e essencialmente eu fiz isso porque eu gosto de me comprometer eu adoro o compromisso mas essa coisa de não se comprometer para mim é um saco eu gosto mesmo de me comprometer de me dedicar de conhecer as pessoas intimamente profundamente às vezes porque a gente está na internet parece que não é isso né mas é eu não tenho um mundo de amigos eu tenho amigos que eu conheço vem comigo há muito tempo eu faço novas amizades e elas vão longe e é assim que eu gosto de me relacionar livremente e com muita responsabilidade com muito compromisso acho que comprometimento é a palavra que eu considero mais importante na minha vida hoje coisas incríveis acontecem quando a gente se compromete quando a gente escolhe quando a gente aposta em alguma coisa nem que seja para você quebrar a cara e aprender com isso mas se você não se compromete é muito difícil a gente crescer muito difícil eu nunca consegui mas se você conseguiu aí você me conta como faz eu não sei não me comprometer eu estou aprendendo a viver bem com isso também que achava que a eu sempre me comprometo tudo tem que ser profundo tudo tem que ser de verdade e isso cansa você tem que levar mais as coisas com a barriga minha mãe falava não eu sou assim eu gosto mesmo que me comprometeu vou me comprar uma ideia e tá dando certo ó falo que existem pessoas desse jeito e funciona um abraço toda leg de uma pessoa que acabou de casar amor por que a gente casou? tá dando certo óidosgo também tem que tentar não me ouvir enfim...